Música Desafia o nosso querido a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Ser teu famoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Estela, esponte, impame do colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mias do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, eternamente, desrescente Ao sol do mar, a luz do céu profundo Fogo urna, só Brasil, corão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos e sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado E te convê de louro nessa flórmula Paz no futuro e glória no passado As pernas da justiça clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Ninguém, ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mias do Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol é fã Gente, pátria amada Vá, 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 vá